Nós voltamos a falar ao vivo aqui do Colégio Santo Inácio e nesse momento chegou aqui o candidato do PSD, o atual prefeito Ulisses Maia Ulisses lidera as pesquisas liderou todas as pesquisas de opinião pública e se chegou a falar que essa eleição poderia terminar já no primeiro turno Nós vamos acompanhar a chegada do candidato que chega junto com seus correligionários e depois vamos ouvir um pouco sobre o atual ânimo do atual prefeito e candidato favorito para levar a prefeitura de Maringá Portanto, imagens ao vivo aqui do Colégio Santo Inácio Bastante movimento aqui em frente ao Colégio Santo Inácio Todo mundo querendo acompanhar o voto de Ulisses Maia que é favorito nessas eleições Vamos ouvir na chegada já? Você vai ouvir na entrada ou lá no final? Você vai falar com ele agora ou depois vem depois do voto? Ah, ok Bom, e portanto agora de manhã vocês viram, nós acompanhamos o voto do candidato Homero Marquesi às nove horas da manhã o mesmo horário em que votaram os candidatos José Luiz Bovo e Akemi Nishimori e portanto a gente não conseguiu seguir tudo E agora vem chegando aí o candidato Ulisses Maia que chega aí acompanhado do seu staff mas chega também acompanhado do deputado da família e do deputado do Carmo Bom dia Bom dia Pessoal, cuidado com a aglomeração, gente Jogos fácil, promete o rei, por favor Por favor, promete o rei A aglomeração, gente Obrigado. Obrigado. Para você que sintonizou agora, nós estamos ao vivo no Colégio Santo Inácio, onde o candidato do PSD, o atual prefeito Ulisses Maia, está procurando a sua sessão aqui para... ...companhado da família, ele vota na sessão número 45. Pelo menos um pouquinho para todo mundo poder mostrar, né? Vamos lá. Isso, entra aí. O que foi autorizado a entrada daqui? 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 E você está acompanhando ao vivo aqui no Colégio Santo Inácio, o Ulisses que chegou e votou rapidamente. Em menos de 20 segundos, já digitou ali o seu voto para vereador e o seu voto também. Deve ter votado. Ulisses, você votou em quem? Conta para a gente. É o atual prefeito, agora ele está assinando o candidato do PSD. Bastante concorrida, ele está concorrido o voto do Ulisses aqui no Colégio Santo Inácio, bastante movimento. A gente tem que tomar com a pandemia. A gente tem que tomar com a pandemia. A gente tem que tomar com a pandemia. Que negócio? Opa! Opa! A gente tem que tomar com a pandemia. Opa! O cuidado! Perdão! Opa! 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 Cortes fotográficos e vai deixar a sessão. A gente vai tentar uma palavrinha do candidato do PSD. Ulisses apanhou um pouquinho para achar a sessão aí, mas o voto correu tudo rapidinho e certinho. Graças a Deus tudo certo, está tudo muito organizado aqui. Um local muito preparado, um local que eu tenho muito carinho de estar, porque estudei aqui minha vida toda. Cheguei aqui em 76, o primeiro ano, fiquei até o último ano em 86. E é uma emoção muito grande voltar para votar aqui no mesmo tempo. Qual a expectativa, prefeito? Estou muito feliz com a expectativa sempre positiva. Fizemos o nosso trabalho, uma campanha propositiva, falando do bem, falando para o bem, daquilo que fizemos, das nossas propostas. A gente tem a mente de cada um na escolha que vão fazer hoje para os destinos da nossa cidade. Repete de novo, da expectativa? A expectativa sempre é positiva. Uma campanha de paz e o bem. E é o que o Maringaense sempre quis e é o que nós fizemos. na cidade nos próximos quatro anos. Muito obrigada. Bom, ainda as dez e meia votam os candidatos do PT, Carlos Mariucci, no Colégio Estadual Rodrigues Alves, na Vila Santo Antônio, e às dez e meia na Vila Santa Isabel, vota o candidato do Patriota, Eliseu Fox. Nós votamos a qualquer momento com mais informações e outros candidatos a essa disputa, a prefeitura de Maringá. Legenda Adriana Zanotto e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Legenda Adriana Zanotto e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Legenda Adriana Zanotto e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá. Obrigado.